Opa! Ante, Ante! 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 Ante, Ante! Ante, Ante, Ante! Ante, Ante! 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 They're not too late for me. No. Not too late. I've got to win. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai parar, tá certo? 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 Tira a gente, tem que ter um pouco, ó. O que que eu faço aqui? Aí, ó, que vai aí com o chão. O que? Rafael. O que? O que? O que? Abreu, Abreu, Abreu! 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 Abreu, Abreu, Abreu! Abreu, Abreu! Abreu, Abreu!